Já está em casa o peão Alex Trindade do Nascimento, de 19 anos, que ontem desmaiou ao ser pisoteado pelo touro no último dia de festa do peão de Barretos, no interior de São Paulo. Alex Trindade, do Rio Grande do Sul, era um dos favoritos ao título no principal torneio de peões do país. Ao cair durante a exibição, ele foi pisoteado pelo touro e desmaiou. Saiu da arena carregado e foi internado na Santa Casa de Barretos. Os exames não revelaram nada grave. O dirigente líbio Muammar Kadhafi convida dezenas de modelos para um final de semana em Roma, com tudo pago, além de um cachê. O objetivo do encontro, segundo Kadhafi, é religioso. As modelos ficaram hospedadas em hotéis de luxo em Roma e depois foram levadas a uma representação diplomática da Líbia. O único compromisso que tinham era ouvir uma palestra sobre o islamismo. Uma representante da agência, que contratou as jovens, informou que todas ganharam de presente um exemplar do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. O jornal estatal do Irã ofende a primeira-dama da França, Carla Bruni, e a atriz Isabelle Adjani. Carla Bruni e Isabelle Adjani foram chamadas de prostitutas por terem se engajado na campanha contra o apedrejamento da iraniana Sakine Ashtiani. Elas assinaram um documento em favor de Sakine, condenada à morte sob a acusação de adultério e que permanece no corredor da morte de uma prisão iraniana. Com ventos de quase 200 quilômetros por hora, o furacão Air atravessa o Caribe em direção ao sul dos Estados Unidos. As ilhas virgens britânicas sofreram hoje o maior impacto do furacão. Dezenas de arquipélagos no mar do Caribe entraram em estado de alerta. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a tormenta pode atingir, além da costa sul, também o leste do país. Foi sepultada hoje no Cemitério da Consolação, em São Paulo, o corpo da pedagoga Dorina Novil. Ela morreu aos 91 anos, vítima de uma parada cardíaca. Cega desde os 17 anos de idade, Dorina lutou pela criação de livros de estudo em braile e pela inclusão dos deficientes visuais na educação formal. Criou a fundação para o livro do cego no Brasil, que mais tarde recebeu seu nome. Há 64 anos, a Fundação Dorina Novil produz e edita livros em braile e os distribui gratuitamente a deficientes visuais. E veja a seguir os gols da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. E finalmente começa a ser perfurado o túnel para resgatar os operários presos desde o início do mês dentro de uma mina no Chile. E aí